Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Jocinhas, especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver muita floração e crescimento para todas as suas plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo o passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje todas as suas plantas vão voltar a florir e vão voltar a crescer, e o melhor, de uma maneira orgânica. Mas antes, já esmaga o like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, caiu aqui no canal de paraquedas, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo! Então vamos lá, meu querido amigo, minha querida amiga. A dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para vocês que estão começando no ramo das plantas e não está conseguindo obter estes resultados. Deem uma olhada na floração de todas as minhas plantas. Olha que coisa mais linda! Crescimento e floração ativado. Quando acaba uma carga de flores, logo vem uma nova floração. Realmente as minhas plantas, elas não param mais de florir. E reparem nessas folhas. As folhas sempre verdes, não tem uma folha amarela. Então com a dica que eu vou passar para você hoje, eu tenho certeza que todas as suas plantas também vão começar a obter estes resultados. Então se você comprou uma planta lá na floricultura, chegou em casa, ela perdeu as folhas, perdeu as flores, está parada, está estagnada. Tem anos aí que você não vê a floração das suas plantas. Não se preocupe, não precisa jogar essa planta fora. Eu tenho certeza que em muito pouco tempo, você também vai começar a obter estes resultados. Basta você seguir o passo a passo que eu vou passar aqui neste vídeo. Então a primeira dica que eu quero que vocês entendam é quanto a luminosidade das suas plantas. Para todas as plantas fazer essa floração linda aqui, maravilhosa, ela precisa de sol ou precisa de claridade. Isso mesmo, então se a sua planta não está na claridade, leve a sua planta para um lugar mais claro. Plantas que dão flores, elas precisam de iluminação para fazer a floração. Então a sua planta pode não estar florindo, pois ela pode estar em um lugar não adequado para ela. Então mude a sua planta de lugar. Quem sabe assim ela comece a fazer a floração. Só que leve ela para um lugar iluminado. Verifique qual a espécie da sua planta para ver se ela precisa de sol e o quanto de sol que ela precisa por dia. Realmente o sol é muito importante para a floração das plantas. Plantas que gostam de sol, se você deixar na sombra, elas não vão florir. Muito pelo contrário, elas vão ficar paradas e vão ficar estagnadas. A segunda dica muito importante para as suas plantas é quanto a rega. Isso mesmo, a quantidade de água que a sua planta precisa na semana. Verifique a espécie da sua planta e verifique a quantidade de água que ela necessita na semana. Mas eu vou passar aqui uma dica bem prática. Você vai colocar o dedo assim no substrato da sua planta. Se o seu dedo sair sujo, é porque a sua planta não precisa de água. Agora se você colocar o dedo assim e o seu dedo sair limpo, então a sua planta precisa de água. Mas o ideal é você saber qual a espécie da sua planta e quanto de água que ela precisa na semana. E a terceira dica muito importante aí para fazer a floração e ativar o crescimento da sua planta é a adubação. Isso mesmo, toda planta precisa de adubo, principalmente para fazer a floração e ativar o crescimento. Se você não adubar a sua planta, principalmente plantas que estão assim no vaso, ela não vai ter nutrientes para ativar a floração e ativar o crescimento. Então, obviamente, ela não vai florir. O adubo é como se fosse o seu alimento. Você precisa de alimento para sobreviver. A sua planta também precisa de adubo para sobreviver e para fazer a floração. Então hoje o que a gente vai utilizar para fazer a floração das nossas plantas é apenas isso daqui. Isso mesmo, uma beterraba. Com a beterraba você será capaz de fazer a floração e ativar o crescimento das suas plantas de uma maneira muito rápida. Então você já traz aí um liquidificador da sua cozinha. Você vai colocar a beterraba no liquidificador e você vai acrescentar um litro de água. Vai ficar assim, desse jeito. Agora você vai bater por dois minutos. Então pronto! Depois que você bateu, vai ficar assim. Olha que maravilha! Isso daqui é uma bomba de nutrientes para todas as suas plantas. Você já traz um outro recipiente e também traga uma peneira, pois vamos peneirar, pois vamos utilizar apenas a parte líquida. Bom, então depois que você peneirou, agora você vai utilizar em todas as suas plantas essa adubação orgânica. Rica em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, boro, manganês. Isso daqui é uma bomba de nutrientes para todas as suas plantas. Utilize naquelas plantas que não querem crescer, não querem florir. Porém, utilize também naquelas plantas que já estão floridas, justamente para a floração permanecer por muito mais tempo. Essa adubação com a beterraba você pode utilizar em todas as suas plantas. É uma adubação orgânica que não vai fazer mal para nenhuma das suas plantas. Então, você pode utilizar em plantas floríferas e você pode utilizar também em folhagens e também pode utilizar em frutíferas. Se você seguir o passo 1, o passo 2 e utilizar essa adubação orgânica, eu tenho certeza que em muito pouco tempo todas as suas plantas vão voltar a florir, igualmente quando você comprou elas lá na floricultura. Mas lembre-se, toda planta precisa de adubo. É por isso que aqui no canal Loucos das Plantas, eu sempre coloco opções para vocês, para vocês utilizarem adubação orgânica. Vocês não precisam utilizar todas as adubações. Escolha um adubo e utilize ele pelo menos por 3 meses seguidos para você obter um ótimo resultado. A sua planta também não vai florir do dia para a noite. Ela precisa se adaptar com este adubo. Ela precisa processar todo esse adubo que você está colocando para ela começar a fazer a floração. Essa adubação orgânica você pode utilizar uma vez a cada 30 dias em todas as suas plantas. Uma vez a cada 30 dias é o suficiente para ela ter essa carga floral aqui muito linda, igualzinho quando você comprou ela lá na floricultura. Gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Josias, Loucos das Plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. E já corre para fazer essa adubação orgânica rica em nitrogênio, fósforo e potássio para todas as suas plantas voltarem a florir e voltarem a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!